Olá, boa tarde, boa semana para você. Estamos ao vivo para a transmissão da sessão ordinária desta segunda-feira. O destaque da pauta é a leitura da LOA Lei Orçamentária Anual 2021. A LOA vai definir as receitas e despesas dos poderes públicos do Espírito Santo para o ano que vem. Acompanhe os trabalhos. Boa tarde a todos. Havendo coro, invocando a proteção de Deus, declaro aberto esta sessão e convido o deputado Danilo Baense a proceder à leitura de um versículo da Bíblia. Deus é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46, versículo 1. Amém. Fica dispensada... Eu gostaria de pedir um minuto de silêncio, por favor. Ok, deputado Danilo. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, mas a declara aprovada conforme foi disponibilizado no site da Assembleia. Com a palavra o deputado Danilo Baense. Pois não, presidente. Eu gostaria de solicitar um minuto de silêncio em memória de três pessoas que faleceram esta semana. O Mersino Prates Conceição, mais conhecido como Tigrão, policial civil que atuava em Guarapari. Ele é ali de Perocão, o bairro de Guarapari. Faleceu também o senhor Levi Duarte, pai do agente de polícia Lemilson Duarte. E ontem foi sepultado um grande amigo, o senhor Durval Pereira, 67 anos, trabalhou muito tempo em Santo Apatio, oficina ali em Comilano, infartou no serviço, deixando esposa e três filhos. Muito obrigado, presidente. Muito bem, deputado Danilo. Tem mais algum deputado ou deputada... Deputado Sérgio Majeski. Presidente, bom dia. Boa tarde. Boa tarde aos colegas que estão no plenário virtual. Eu também gostaria de pedir um minuto de silêncio pela passagem, pela morte de Juliana Majeski. A Juliana é filha do Júlio Majeski, que é um comerciante bastante conhecido lá em Santa Tereza. Nós somos parentes distantes, mas somos parentes. Ela foi acometida por um AVC com apenas 41 anos. Ela partiu na semana passada. Então, assim, também peço pela passagem, pela morte da Juliana Majeski. Muito bem, deputado. Presidente, deputado Hércules. Deputado Hércules. Gente, eu quero pedir um minuto de silêncio também, estou pedindo um minuto de silêncio. Eu falei assim, meu colega de turma, Helio Perrona. O Perrona formou comigo em 78 na Emescan e depois de dois meses de batalha na UTI do Cias, ele faleceu aos finais de semana e foi cremado lá na Ponta da Fruta, no cemitério da Ponta da Fruta. Então, a família Emescan, a família Sangue Verde, pede um minuto de silêncio pelo passamento desse colega tão valoroso e tão amigo de todos os colegas da turma de 78 da Emescan. Muito bem, deputado Hércules. Com a palavra o deputado Torino Marques. Pela ordem, meu querido amigo da Aripagung, líder do governo nessa Casa de Leis. Muito boa tarde a todos os meus parceiros de plenária, digamos assim. Eu, há menos de um mês, eu perdi a minha mãe, né? É uma coisa que vai acometer todos nós, né? Infelizmente. Mas logo depois, na semana passada, isso aconteceu na quarta-feira, eu tive a perda do meu irmão, o irmão mais velho, que era um cantor, capixaba, um artista, e que vai deixar muita saudade. Hélio de Marques. Nasceu em 1952, morreu em 2020, na quarta-feira, de problema cardíaco. Ele fez uma cirurgia de ponte de safena, estava em recuperação, e entrou em colapso. Na hora, logo depois, né? Dois dias depois da sua cirurgia. E eu fiz um pequeno e breve texto aqui, para homenageá-lo. Vou só pegar o óculos aqui. A idade vai chegando, né? Isso acontece com todos nós também, né? 68 anos, Torino? 68 anos. Jovem. Hélio, nosso querido irmão. Aqui, pensando, viajando no tempo da nossa história, passamos a vida rindo e brincando, juntos. Quando éramos crianças, você liderava o nosso time de irmão, ou de irmãos. Sempre bem-humorado, feliz da vida, inteligente, criativo, dentre tantas outras qualidades. Nós, os irmãos mais novos, crescemos aprendendo com suas sacadas geniais e muito engraçadas. Mas, Hélio, essa de hoje, daquele dia, quarta-feira passada, não teve graça nenhuma. Há pouco mais de um mês, nossa mãezinha, dona Helena Marques de Abreu, se foi. A gente nem se acostumou com a ideia. E agora, foi você que nos deixou. Só nós sabemos o quanto esse momento está sendo difícil para todos nós da família. E, principalmente, pelos amigos que você conquistou nesses 58, 68 anos de vida. Você levou uma vida desprendida de coisas banais, com uma alma de artista, poética e rica em talentos. Encantou muitas pessoas. Há, se pudéssemos voltar a tantos momentos importantes em nossas vidas. Você criou muitas músicas que nos inspiravam. E a última foi para a nossa querida mãe, que ele fez uma música para a dona Helena. Irmão, vá em paz, um dia voltaremos a nos encontrar. Então, eu peço, além das outras pessoas que nos deixaram, nessa semana que passou, um minuto de silêncio também para o meu querido e amado irmão, Hélio de Marques. Cantor Capixaba. Que Deus o tenha num ótimo lugar. Muito obrigado. Torino, eu gostaria, primeiro, de te dar um beijo no coração. Obrigado. Não é fácil perder uma mãe e depois o irmão mais velho. Na sequência. Meus sentimentos, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Meus sentimentos. Presidente Dari, deputado Luciano. Deputado? Luciano Machado. Deputado Luciano, com a palavra. Também, sendo solidário ao nosso colega, amigo, deputado Torino, nós também sentimos pela perda do seu irmão Hélio Marques. Eu imagino um pouco da dor do coração dele nesse momento, de sua família. Então, que Deus conforte o coração de todos vocês, os corações de vocês. Quero também pedir o silêncio pelo passamento de um padre muito querido na região sul. Ele comemorou, dia 29 de outubro, 53 anos de sacerdócio. Com 79 anos, ele ia falecer hoje em Mimoso do Sul. Padre Eriton, que foi um auxiliar episcopal. Um padre muito querido, em todos os sentidos. Cumpriu sua missão de uma forma muito, assim, admirável, muito piedoso e muito alegre. Uma forma, além de ter a missão de fazer a obra de Deus, ele passava uma alegria muito grande, uma energia. Então, um minuto de silêncio pelo passamento do padre Eriton, que é também de Iguaçuí. Tem familiares em Iguaçuí. Foi paroco lá em Iguaçuí também. Também quero pedir um minuto de silêncio pelo passamento de um servidor público municipal de Iguaçuí. Adilson José Gonçalves, conhecido como Adilson da Denaí. Foi um profissional caprichoso, zeloso e muito dedicado. Motorista na área da educação, na área de saúde. Então, Adilson da Denaí aposentou há pouco tempo e começou a enfraquecer. E ele veio a óbito, foi secultado ontem. Então, quero deixar aqui o nosso sentimento solidário a toda a família. Deus nos abençoe. Obrigado. Um minuto de silêncio, então, a pedido do deputado Danilo Baense, deputado Sérgio Majeski, deputado Hércules, deputado Torino e também do deputado Luciano Machado. Um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio. Antes de entrar na fase do expediente para simples baixo, passo a presidência para o segundo presidente da casa, deputado Torino Marques. É isso aí. Muito boa tarde a todos. São três horas e nove minutos. Que Deus abençoe todos nós nesse início de semana, hoje, segunda-feira, dia 9 de novembro, 2020. Primeira parte do expediente para simples despacho. Mensagem número 030, barra 2020, do Governador do Estado, encaminhando veto parcial ao projeto de lei número 273, barra 2019, de autoria do deputado Carlos Bon. Ciente a Comissão de Justiça. Item número 2. Mensagem número 031, barra 2020, do Governador do Estado, encaminhando veto total ao projeto de lei número 712, barra 2019, de autoria do deputado, delegado Lorenzo Pasolini. Ciente a Comissão de Justiça. Item número 3. Mensagem número 032, barra 2020, do Governador do Estado, encaminhando veto total ao projeto de lei número 306, barra 2019, de autoria do deputado Capitão Assunção. Ciente a Comissão de Justiça. Item número 4. Mensagem número 033, barra 2020, do Governador do Estado, encaminhando veto total ao projeto de lei número 925, barra 2019, de autoria do deputado, doutor Hércules. Ciente a Comissão de Justiça. Item número 5. Mensagem número 174, barra 2020, do Governador do Estado, encaminhando projeto de lei número 522, barra 2020, que estima receita e fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro de 2021, a Comissão de Finanças. Item número 6. Projeto de lei número 549, barra 2020, do deputado Sérgio Majeski, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno às Comissões de Justiça, de Meio Ambiente e de Finanças. Item número 7. Projeto de lei número 550, barra 2020, do deputado Adilson Espíndola, a Comissão de Justiça, na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Segunda parte do expediente sujeito à deliberação. Item número 8. Requerimento número 029, barra 2020, do deputado doutor Emílio Maméri. Em votação, as deputadas e deputados que aprovam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado. Do item 9 ao item 26, queridos telespectadores e também deputados e deputadas, são indicações dos senhores e senhoras, vou colocar em votação todos eles, os deputados que aprovam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Pela ordem do deputado Marcelo Santos. Ok. Quero fazer a justificação do voto, mandar as justificações dos colegas deputados e fazer uma menção aqui ao item número 5 da pauta, que vossa excelência acabou de fazer a leitura. Trata-se da mensagem número 174, 2020, do governo do estado, encaminhando a essa casa de lei, o projeto de lei 522, barra 2020, que estima receita e fixa a despesa do estado para exercício financeiro 2021. Essa casa recebe, nesse momento, senhor presidente, o maior projeto de lei que tramita no poder legislativo do ano 2020 e os efeitos após a sua aprovação para o ano de 2021. Nessa matéria, senhor presidente, nós estaremos tratando da vida dos cidadãos capixabas, até porque será através dessa proposta, encaminhada a essa casa, que nós vamos definir os investimentos e o tamanho dele para as áreas de saúde, educação, segurança, cultura, lazer, os investimentos que vão chegar nas 78 cidades capixabas, os investimentos que o estado irá fazer, os recursos que o estado irá transferir voluntariamente para os municípios, para que eles possam executar as obras, naturalmente, se comprometeram com a sociedade. Também destinando recurso para os poderes constituídos, Ministério Público, Judiciário, Tribunal de Contas, Defensoria Pública, Ministério Público de Contas, ou seja, a Assembleia Legislativa, está nas nossas mãos agora tudo aquilo que vai ser investido a partir do dia 1º de janeiro do ano de 2021. E aí é que entra o papel importante de cada um de nós, de vossa excelência, que nesse momento preside a sessão, mas de todos os parlamentares, que através do nosso voto, da aprovação desse projeto, naturalmente, com as emendas que estaremos apresentando, corrigindo as possíveis distorções ou acrescentando recursos a mais numa dada área e os investimentos que vão chegar também para os municípios, é que faremos jus ao nosso mandato. Então, é importante ressaltar. Deputado Marcelo, eu acho que sua conexão, eu acho que caiu, mas é uma peça orçamentária, sim, essa mensagem 174 barra 2020, que vossa excelência estava agora mencionando, muito importante para o desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, que estima a receita fixa, a despesa do Estado para o exercício financeiro de 2020. O líder do governo, Daripagum, gostaria de acrescentar mais alguma coisa a respeito? Presidente, é importante, o deputado Marcelo Santos já disse tudo, é uma peça importante que trata da vida das pessoas, da vida dos capixabas e, principalmente, gera os recursos da receita e fixa a despesa do orçamento do Estado do Espírito Santo. Então, eu acredito que começou a tramitar na Casa hoje, está sendo encaminhado para a Comissão de Finanças. Eu tenho certeza que o nosso presidente da Comissão, deputado Euclério Sampaio, deve convocar uma reunião na Comissão e aprovar o cronograma, abrir prazo para os deputados fazerem as suas emendas. E não tenho dúvida nenhuma que nós vamos votar o projeto do orçamento antes do recesso, que assim prega a Constituição. Então, eu gostaria de agradecer e já pedir apoio de todos os deputados na peça orçamentária. Ok. Teve mais um deputado que, de forma virtual, pediu um pela ordem? Eu não sei quem foi. Eu pedi a justificativa para justificar voto, presidente. Ah, deputado Luciano Machado? Isso. Pela ordem, então? Pela ordem, deputado. Pode ficar à vontade. Senhor presidente, obrigado. Colegas deputados, deputadas, todos que nos assistem pela TV Assembleia, nossos servidores. Nós passamos aí pelo dia 28 de outubro, dia dos servidores. Já cumprimentamos muitos de vocês, mas gostaríamos aqui oficialmente, novamente, de lembrar que vocês são os nossos alicerces aí de todo o país, do nosso Estado, da nossa Águia. Bom, eu quero justificar voto nas minhas proposições que foram aprovadas. Eu agradeço aos colegas pela aprovação unânime da proposição 2074, que solicita o governador do Estado a inclusão no programa Caminhos do Campo ou Terra Firme, a estrada que liga o município de Guaçu e a Vila do Café, que é o município de Alegre, passando pela região da Serra Santa Catarina e Areia Branca. E também a proposição, pedindo também o programa Caminhos do Campo, Terra Firme, para a estrada que liga o município de Guaçu e a Pratinho de Santa Luzia, passando pela Cachoeira do Caboclo. Também a proposição que solicita o governo, inclusão no programa Caminhos do Campo ou Terra Firme, o trecho que inicia na Vargem Grande, que é a rota de Guaçu e de Vila de São Lourenço, até a estrada que liga o distrito de Celino, Alegre, a Ibitirama, passando pela Pratinho de Jocelino. E também solicita o governo do estado que inclua, que construa a estale e torre de telefonia móvel da comunidade do Coglo da Figueira, em Vila de Irama. Eu tenho feito várias proposições nesse sentido, para a melhoria da nossa infraestrutura rural, das nossas estradas, programa Caminhos do Campo ou Terra Firme, e telefonia móvel, porque a nossa região sul do estado, especialmente a região do Caparaó, a vocação industrial dela não é tão forte. A maior vocação é agricultura, agricultura familiar, turismo, ecoturismo, agroturismo, turismo de eventos, e nós precisamos melhorar a nossa infraestrutura. É uma região que precisa de um olhar muito clínico, muito carinhoso do governo. Então, eu vejo que uma estrada boa vai fortalecer o nosso turismo e a nossa agricultura. A telefonia móvel, em todo o Espírito Santo, precisa melhorar as empresas de comunicação, com a melhoria no sinal, com a maior, vamos dizer, ela tem maior abrangência, menor abrangência e maior potência. A potência está aumentando para 3G, 4G, 5G, mas a abrangência diminui, vira um gráfico mais curto, aquela corda esticada, ela encolhe e aumenta a potência. Então, com isso, comunidades que tinham acesso à telefonia móvel passaram a não ter, quando construiu uma torre em um lado e no outro, e essa parte do meio, na distância de 8, 10 quilômetros, ficou sem telefone, por incrível que pareça. Há 10 anos tem lugar que tinha telefonia móvel e hoje não tem. Então, é importante que o governo reúna fortemente com as empresas de comunicação para que possamos melhorar isso. E até no setor urbano, nós já estamos perdendo condição de boa área e de boa comunicação na nossa telefonia. Estamos com um problema muito sério e hoje a pandemia nos mostrou que nós precisamos investir muito forte nesse sentido. Para concluir, deixado. Só mais um minuto. Se nós tivéssemos uma telefonia mais eficiente, nós teríamos uma educação também mais eficiente no período de pandemia. As coisas seriam mais normais um pouco do que foram. Então, a gente sabe do esforço do governo e do que ele tem trabalhado para que isso aconteça, nós precisamos avançar muito. Muito obrigado. Disponha, três horas e vinte minutos. Pela ordem, deputado Toriano? Deputado Adilson Espíndola? Não, Éric Mouss. Éric Mouss, desculpa, deputado. É porque eu estou sem o visual aqui agora. Não, agora sim. Sem problema, amigo. Senhor presidente, pode ficar à vontade, senhor presidente. Não, é um segundo para não atrapalhar aí a nossa... O senhor jamais vai atrapalhar a nossa sessão, presidente. Eu acabei de receber uma informação de um infarto fulminante agora de um grande amigo, morador da cidade de João Neiva, Valhander Recla, faleceu aos 32 anos. Eu acabei de receber a notícia de infarto fulminante aos 32 anos e queria aqui prestar minha solidariedade e minhas condolências a toda a família. Obrigado, presidente. Disponha, senhor presidente. A hora que o senhor quiser, os microfones aqui das sessões plenárias, que é de vossa excelência. Agora, o senhor quer que nós façamos um minuto de silêncio, senhor presidente? Não, não. Só para fazer esse registro. Só para deixar o registro. Obrigado. Tem acontecido muito isso, infarto fulminante, também como o Sérgio Majeski, o deputado Sérgio Majeski falou há pouco comigo aqui, AVC também em pessoas com menos idade. E até Alzheimer em pessoas mais jovens. Deputado Sérgio Majeski, o senhor gostaria de falar alguma coisa? A gente, Torino, eu também gostaria de falar. Deputado Rafael Favato. O deputado Sérgio Majeski, logo após o deputado Rafael Favato. Presidente, só para pedir a possibilidade da inversão da pauta, consultando o plenário, obviamente, uma vez que a pauta tem quatro vetos, imagino que talvez um desses vetos ainda vai ficar para análise, e aí, preservando, obviamente, depois a fase dos oradores inscritos, mas se for possível... É regimental, vou colocar em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. A inversão da pauta, solicitada pelo deputado Sérgio Majeski, os contrários se manifestem, aprovado. Presidente, o deputado Hércules. Há, me respeito ao meu querido professor Majeski, meu voto é contra. Ok, com o voto contrário do deputado Hércules. Deputado Rafael Favato. Presidente, Torino, eu queria também me somar ao deputado Hércules, o Val Rander, de João Neiva, um jovem, vítima de infarto, estava morando aqui em Vila Velha, esposa grávida, primeiro filhinho ainda, nem nasceu ainda, coitado, e já o pai faleceu com um infarto fulminante. Então, eu queria prestar meus sentimentos ao pai, à esposa, ao Lucas, o irmão dele. O Lucas é até candidato lá em João Neiva, vereador, né? Eu gostaria de prestar os nossos sentimentos à família, até essa criança que vai nascer aí, Deus abençoe bastante, porque é muito duro, né? Um jovem, menos de 40 anos, falecer de infarto fulminante, deixando aí uma criança que está para nascer ainda, ele nem teve a oportunidade de conhecer, está no mês do nascimento, é agora novembro, e com certeza nos deixou muito triste essa notícia. E até o pai dele me ligou nesse final de semana, porque eu não estava recebendo notícias do filho, e o filho foi para o Hospital Santa Mônica, aqui em Vila Velha, aonde veio a falecer. Meus sentimentos à família do Valmander, ao pai, ao irmão, à esposa. Mais alguma coisa? Obrigado, deputado Torino. Deputada Janete de Sá. Obrigada, deputado. Primeiramente, eu quero me somar ao deputado Marcelo, nessa declaração de voto, justificação de voto, no que se refere à mensagem de número 174, e ao projeto de lei de número 522, com referência às despesas, a receita, estimativa de receita, e despesas fixas que o Estado vai estar apresentando para essa casa, nessa peça, para o exercício financeiro de 2021. Esse é um momento importante, porque é exatamente o momento onde a gente apresenta também as emendas parlamentares, onde é destinado os recursos, que vai caber para que a gente possa estar avaliando nesses valores que vão para cada poder. Claro que isso tem uma legislação do duodécimo e que favorece esses poderes, mas nós vamos ter conhecimento dessa questão melhor e vamos poder estar votando essa peça, que é determinante para os rumos do Estado em 2021, porque ela, exatamente essa votação nossa, ela vai determinar para onde vão ser aportados esses recursos. No meu entendimento, a saúde vai precisar de um reforço substancial em decorrência dos problemas que nós ainda estamos enfrentando com referência à Covid, e a educação também, que provavelmente vai ter que se fazer dois anos em um ano por conta dessa perda que os nossos estudantes tiveram do ensino fundamental, do ensino médio, as crianças que estão, inclusive, na pré-escola, tiveram em decorrência desses problemas que o mundo está enfrentando e nós, o nosso país e o nosso Estado. Quero me somar aos demais colegas na questão do falecimento do seu irmão Torino e admirar a sua coragem e força, porque você perdeu a sua mãe em basicamente um mês, agora perde o seu irmão, Hélio de Marques, e você está aí no plenário, sabe, conduzindo a sessão, então isso mostra o homem corajoso que você é e como que você está fortalecido para enfrentar essas situações que normalmente abalam muito a gente. Eu não tenho essa força que Deus lhe deu e eu peço a ele que continue lidando para que você possa estar conduzindo cada vez mais os seus caminhos com muita firmeza e com muita determinação. Um abraço grande, um beijo no coração, no seu coração e de toda a sua família enlutada com mais essa perda. Muito obrigado, deputada Janete de Sá. Fico lisonjeado com essa visão que V. Exª tem, mas essa força eu acho que vem dos amigos que eu tenho aqui, principalmente no plenário, pessoas como V. Exª que dá esse apoio para a gente seguir em frente e continuar trabalhando pelo Espírito Santo apesar dos problemas pessoais que cada um de nós temos, né, que todos nós temos. Vamos passar então para a fase da ordem do dia. Item número 1, discussão única nos termos do artigo 66, parágrafo 6º da Constituição Estadual do veto total, aposto ao projeto de lei nº 608-2019, de autoria do deputado-delegado Lorenzo Pasolini, publicado no DPL do dia 12. A mensagem de veto nº 22, barra 2020, publicada no Alis Digital do dia 28, na Comissão de Justiça, o relator-deputado Coronel Alexandre Quintino se prevaleceu do prazo regimental. Coronel Alexandre Quintino, vou convocar V. Exª. Você está preparado para dar o parecer oral à matéria? Boa tarde, Sr. Presidente. É uma honra poder falar com V. Exª. Eu ainda vou prevalecer do prazo regimental. Ok, ok. É regimental. Em face do resultado, fica sobrestada as demais discussões únicas aí, os demais projetos, né? Passamos, então, diretamente aqui para a fase da ordem do dia, da fase das comunicações, né? Primeira parte da fase das comunicações está aqui, está aqui. Espera aí, só um minutinho. É o meu grande expediente? Aqui, ó. Grande expediente. Já passamos diretamente para o grande expediente. Já cheguei aqui, 3h27 agora. Lideranças partidárias, eu convoco cidadania. Deputado Gandini. Deputado Gandini. Do PSB, deputado Bruno Lamas. Licenciado. Deputado Hércules, do MDB. Doutor Hércules. Presidente, eu quero inicialmente registrar o meu protesto da nossa Assembleia e não apreciar os projetos que estão na pauta. A pauta, mais uma vez, fica trancada e eu com marco de respeito a todos os colegas, mas eu infelizmente não concordo. Eu acho que deveria votar ou a favor ou contra, mas realmente derrubar a sessão, trancar a pauta não é uma coisa simpática. Então, eu quero deixar o meu registro do meu desagrado e dizer também ao meu professor, querido deputado Sérgio Magens que eu votei contra a inversão da pauta, não votei contra ele. É o meu ponto de vista que eu respeito dele, mas eu espero que o meu também com certeza seja respeitado. Hoje, aliás, sábado foi dia do radialista. Eu quero dar um abraço especialmente ao Torino Marco, foi um dos maiores radialistas nossos aqui do Estado hoje, e ultimamente era apresentador de televisão. Deixar meu abraço fica uma homenagem a todos que fazem rádio. eu naturalmente vou esquecer de algumas, eu gostaria de dar um abraço ao meu querido Jotinha, Zé Capial, Zé Roberto Mignoni, meu panterrâneo, Fernando Aqueiroz, Ferreira Neto, meu vizinho, Letícia Cardoso, entre outros, radialista que naturalmente traz a notícia mais rápida e o rádio é um instrumento que traz a notícia mais rápida em qualquer parte do mundo. Muito bem, então é o nosso registro. A preocupação hoje também é com a Novembro Azul, mais uma vez estamos aqui com o nosso lacinho, viu, nosso querido Adilson Espino, nosso lacinho azul e falando sempre... Parabéns, Doutor Goiânio. Obrigado. Infelizmente, eu não tenho podido fazer aquele movimento que eu faço todo ano, que eu fiz 10 mil lacinhos. O pessoal do meu gabinete, para a gente chamar a atenção dos homens, que na verdade as mulheres são muito capixosas. Doutor Rocha, elas fazem a maior manifestação em Camburi, faz uma festa linda e também lembrando a importância do exame. A festa é bonita, mas o mais importante de tudo é a lembrança dos exames. E em cada 10 homens, 4 estão deixando de procurar o urologista durante essa pandemia. Então, isso é muito grave. É muito grave porque nós temos que trabalhar muito com relação à prevenção. Aquilo que procura já o tratamento do câncer de próstata, ele já está numa situação às vezes muito difícil. A gente sabe que 95% dos casos que são diagnosticados precocemente, eles naturalmente têm 95% de cura também. E quanto mais o homem vive, mais chance tem de ter câncer de próstata. Novembro Azul, um mês mundialmente dedicado à prevenção do câncer de próstata. é a conscientização sobre os cuidados com a saúde do homem. Seu objetivo é alertar as pessoas, especialmente aos homens, sobre a prevenção e a importância dos diagnósticos precoces da doença. Novembro Azul foi escolhido para o mês de prevenção masculina porque no dia 17 de novembro é o dia mundial do combate ao câncer de próstata. O Instituto Nacional do Câncer, INCA, aponta que o câncer de próstata representa 29,2%, ou seja, 30% dos casos de câncer nos homens do Brasil. Então, de todos os cânceres, 30% é câncer de próstata. Então, os homens têm que procurar fazer o tratamento, fazer o diagnóstico, fazer o exame de próstata. Na fase inicial, o câncer de próstata não apresenta sintoma e quando algum os sinais começam a aparecer, cerca de 95% dos tumores já estão em fase avançada, institutando naturalmente o tratamento. Os sintomas, para você ficar mais alerta, tem batido isso o mês inteiro, vou continuar até o dia 30, vontade de urinar com frequência. Você quer fazer urinar toda hora. Você vai ter dor ou vai ter ardor quando urina. O fluxo urinário fraco e interrompido. o jato urinário, você para no meio para depois continuar a micção. Presença de sangue na urina ou no sêmen também. Impotência também. Fatores de risco. Histórico familiar de câncer de próstata, o pai, irmão, o tio. Se você teve seu pai, seu irmão, o tio, que teve câncer de próstata, ele fica com alerta. porque, na verdade, estou encerrando, seu presidente, isso não é uma doença, pode ser uma doença familiar, mas não é uma doença hereditária. Então, ela pode ser evitada. O estilo de vida, por exemplo, a obesidade, agrava muito esse problema de câncer de próstata. É dos dados de câncer de próstata do Espírito Santo. O que vai ser? Vou encerrar, presidente. Segundo dado, do sistema de informação hospitalar, sistema Único de Saúde, foram registrados de janeiro de 2019 a agosto de 2020, 1.515 casos de internação hospitalar por neoplasia maligna de próstata, sendo que 941 em 2019 e 574 só em janeiro, de janeiro a agosto desse ano. Então, portanto, só 941, só 574 casos este ano é muito pouco. muita gente deixou de procurar o especialista e procurou de fazer o exame, deixou de fazer o exame e, com isso, quando ele for fazer o tratamento, ele terá muito mais dificuldade que um sofrimento maior e poderá perder a vida se não fez a prevenção. Senhor presidente, obrigado. Eu vou falar a Vossa Excelência. Novembro Azul, não esqueça disso. Faça o seu exame de próstata. Muito obrigado, deputado Hércules, no início da fala de Vossa Excelência pela liderança partidária. O senhor Frijo aí lembrou também dos radialistas, do Estado do Espírito Santo. Eu acho que eu nasci radialista na minha vida toda. Entrei no rádio com 16 anos, depois dali migrei para a televisão, né? E obrigado, doutor Hércules, por essa lembrança e parabenizar todos os radialistas também. O Zé Capial, da Rádio Espírito Santo. Presidente. Zé Capial, né? Amigo do doutor Hércules. Doutor Hércules, pode falar. Eu esqueci de falar, para mim, um dos maiores radiologistas do Estado, o meu querido, saudoso Jairo Maia. Jairo Maia, Jairo Maia. Começar, assim como o Ferraço, nós vimos, nós vimos o Jairo Maia começar na ZXL9, Rádio Cachoeira da Primeirinha e que de lá onde saiu o Roberto Carlos também. Muito obrigado, presidente. De nada dispõe. Agora, oradores inscritos com a palavra, deputado Enivaldo dos Anjos. Deputado Euclério Sampaio. Deputado Gandini. Deputada Irine Lopes. Deputada Janete de Sá. Boa tarde, deputado Torino. Boa tarde, deputada. Boa tarde a todos que nos assistem. Eu quero hoje repercutir um WhatsApp que foi criado no país pelo governo federal, pela ministra Damares, que ele visa estar sendo mais um mecanismo para as mulheres, as crianças, os idosos, para todos os tipos de violência serem denunciados. quem liga para o centro para o 180 para o Disque 100 pode estar ligando pelo WhatsApp 061, ou seja, 61, porque é de Brasília, um WhatsApp criado pelo governo federal, 9-9656-5008. Para fazer denúncias de qualquer lugar do país, por 24 horas, esse WhatsApp vai estar ligado e também de fora do nosso país. Então, isso cabe também para os casos das pessoas que foram, que são vítimas de sequestras, que são mulheres, que são vítimas de tráfico de mulheres para atividades sexuais que estão em outros países e também para as mulheres que são vítimas de violência, porque isso chega no governo federal, é uma manifestação dessa secretaria que está ligada também aos direitos humanos e, portanto, esse número é um número a mais e um número mais fácil de ser acessado, porque você pode deixar o recado no WhatsApp e você também pode fazer isso de forma anônima que vai ser dado resposta e alguma atitude a gente espera ela seja feita, tendo em vista que o Ministério vai ter e essa secretaria que está ligada às mulheres e aos direitos humanos vai ter acesso a esta denúncia e com isso pode estar acessando as polícias, os órgãos competentes dos estados para que essa questão ela seja investigada. Então, é mais um mecanismo, é bom que vamos ver se está certo, porque é uma iniciativa desse governo, da ministra Damares e, para mim, eu não tenho nessa questão da defesa das mulheres, eu não tenho essas questões da ideologia, eu não tenho, o que importa é que vem mais um mecanismo de defesa para com as mulheres e, por isso, eu estou aqui divulgando e, mais uma vez, digo, o número é 61, que é o Código de Área de Brasília, 9656-50-08. Outra questão é que nós fizemos, encaminhamos, é o nome dessa vítima, encaminhamos uma nota de repúdio para o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, para a Terceira Vara Criminal de Florianópolis e para o Ministério Público sobre a questão do estupro que nós falamos aqui na semana passada, de uma jovem influência que, Mariana Fé, de nome Mariana Fé, é cujo o estuprador, um empresário de grande influência, foi absolvido pelo juiz e ficou constatado porque isso teve uma repercussão muito grande, repercussão nacional, inclusive, vários movimentos de mulheres fizeram notas de repúdio também, o próprio CNJ já disse que vai investigar e advogados nessa área também contestando a atitude do advogado de defesa do estuprador, a atitude do Ministério Público que ficou que não ofereceu nenhuma resistência e nem interrompeu, pediu ao juiz que interrompesse a condução de como estava sendo feita a defesa no sentido de acusar a vítima e também do juiz que pacificamente assistiu uma cena constrangedora contra Mariana Fé que foi vítima desse estupro constatado por perícia criminal com exame de corpo de delito e que criou uma revolta muito grande por conta do precedente que ele abre para que muitos estupradores possam usar desse julgado para poder estarem se livrando da cadeia, se livrando de uma pena mais rigorosa. Então fica aqui a nossa fala de denúncia também mais uma vez. Nós já fizemos isso a semana passada, mas nós fizemos oficialmente pela Assembleia Legislativa em nome. Não deu tempo de eu estar pegando a assinatura de todos os colegas como costumo fazer, mas eu tenho certeza que vossas excelências também coadunam com o mesmo pensamento nosso na medida em que votaram para a gente estar na Procuradoria da Mulher nós fizemos essa denúncia em nome, essa nota de repúdio em nome da Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa e de todos nós 30 deputados que repudiamos essa atitude covarde, essa atitude hipócrita, essa atitude desnecessária desse julgamento da terceira turma envolvendo um juiz, envolvendo promotor de justiça envolvendo o advogado do réu e envolvendo inclusive o advogado da vítima porque qualquer um deles podia ter tentado paralisar essa sessão e a sessão deu continuidade e ela culminou inclusive na absolvição de um estuprador confesso, é muito triste ter assistido isso e nós fizemos essa nota de repúdio eu tenho certeza que eu tenho a concordância de vocês por isso fiz pela procuradoria para esses órgãos para o CNJ para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina para a terceira vara criminal de Florianópolis e para o Ministério Público que fica no estado de Santa Catarina Com a palavra terminou a deputada? Sim, sim terminei Ah, então tá Com a palavra o deputado Luciano Machado Deputado Luciano Machado Deputado Marcelo Santos Deputado Marcos Garcia Pastor Marcos Mansur está na plenária aqui presencial são 3 horas e 43 minutos deste início de mais uma semana em nossas vidas dia 9 de novembro 2020 muito obrigado a todos que nos assistem na TV Assembleia muito obrigado a você servidor que presta um excelente serviço para a população capixaba Senhor presidente colegas deputados e deputadas eu quero também cumprimentar os nossos internautas os nossos amigos e amigas que nos prestigiam pelo estado Brasil e mundo afora também cumprimentar os nossos colaboradores que sem eles a gente não conseguiria tocar os nossos trabalhos aqui eu quero dividir a minha fala em dois momentos em dois temas dois assuntos e o primeiro eu quero aqui falar sobre a nossa lei 11.151 por que que estou falando desta lei estou falando por conta de veiculações que nós já estamos vendo de autoridades do próprio governo e veiculados na imprensa de que parte do estado poderá novamente entrar na questão do isolamento social nós estamos observando com bastante atenção este tema e entendemos a importância e a necessidade das áreas de risco baixo risco moderado risco alto agora eu gostaria que as autoridades competentes do nosso estado e do próprio governo pudessem estar atentos à lei 11.151 de minha autoria e também do deputado Danilo Baense no que diz respeito à essencialidade dos templos religiosos em períodos de calamidade pública que foi sancionada pelo governador uma lei votada por esta casa sancionada pelo governador e dizer também chamar a atenção da nossa liderança religiosa no estado do Espírito Santo de que nós não podemos abrir mão e não podemos também permitir que esta lei que este reconhecimento que a lei dá às religiões aos templos religiosos que a gente tenha algum retrocesso em relação a esta questão até mesmo porque a maioria das igrejas e dos templos religiosos de todas as denominações estão tendo bom senso na realização das suas atividades religiosas cumprindo todo o protocolo distanciamento social álcool em gel medição de temperatura enfim nós estamos cumprindo o protocolo diferente do que nós temos observado em muitos outros setores da sociedade por exemplo casas noturnas shopping centers bares e etc nós estamos vendo com preocupação sim essas questões agora nós temos o bom senso e eu peço que as autoridades estaduais possam estar respeitando a lei 11.151 de nossa autoria sancionada pelo governador do estado do espírito santo eu quero também aqui neste momento chamar atenção para um projeto de lei que nós protocolamos na casa projeto de lei número 548 barra 2020 que trata sobre a vedação da venda de produtos análogos ao leite sem informar ao consumidor que ele não está consumindo o leite naquele produto por exemplo estão vendendo no mercado já queijos mussarela queijos cheddar que não são a base de leite são produtos sintéticos a base de gordura vegetal a base de amidos e que contém gordura trans e que causa gravíssimos problemas na saúde como entupimentos de veias como também são substâncias cancerígenas e a gente está aqui tratando desse projeto está protocolado na casa eu conto com o apoiamento dos meus pares para que em todos os lugares tipo lanchonetes hamburguerias pizzarias que estão colocando esse produto que acaba sendo mais barato possa ser informado ao consumidor que a pessoa ao vender uma pizza ao vender um lanche possa colocar dizendo olha o nosso queijo aqui o nosso produto aqui ele não é de origem animal ele não é derivado do leite ele é artificial ele é sintético então nós estamos tratando dessa questão aqui nesse projeto e eu conto com o apoiamento dos nossos pares porque esta é uma questão que importa e que interessa aos produtores de leite que interessa a nós os consumidores para que a gente não possa estar consumindo algo que além de ser fake olha bem agora alimento fake e também é algo que vai estar trazendo mal a nossa saúde e muito mal como eu disse aqui entupimento de veias inclusive substâncias cancerígenas então muito obrigado seu presidente eu devolvo a palavra disponha pastor Marcos Mansur faltam 11 minutos para as 4 horas da tarde com a palavra a deputada Raquel Lessa deputado Renzo Vasconcelos deputado Sérgio Majeski muito obrigado a todos que nos assistem na TV Assembleia nesse momento nesta segunda-feira que Deus abençoe todos nós Obrigado meus cumprimentos ao deputado Torino que dirige a sessão aos deputados que estão presentes tanto aqui presencialmente como de forma virtual e aos funcionários da casa e aqueles que nos assistem pela TV Assembleia já há alguns dias que eu gostaria de estar falando sobre o IDEB nos últimos anos de dois em dois anos a gente vê e não interessa qual o governo a gente vê uma grande propaganda de que o Espírito Santo tem o melhor IDEB do país o que é IDEB? o IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica no Brasil criado lá ainda nos anos 2000 o IDEB como ele é calculado de dois em dois anos alunos do sexto do nono ano e do terceiro ano do ensino médio fazem uma prova de português e de matemática e tanto da rede estadual quanto também da rede municipal enfim tanto das redes públicas quanto particular e depois o resultado desta prova se faz um cálculo junto à média de aprovação dos alunos nas escolas qual o percentual de alunos que é aprovado a cada ano e aí então se faz uma média tanto desse fluxo de alunos ou seja quantos aprovaram e reprovaram todos os anos com a média que os alunos obtiveram nessas provas que são realizadas a cada dois anos o resultado disso é a nota do IDEB que é dada por município por estado pode ser por escola também pois bem e por que que é que eu digo sempre que o IDEB ele precisa ser muito bem analisado você não pode comparar um município com outro tão simplesmente falar assim olha o município tal teve um IDEB ótimo mas o município tal teve um IDEB muito ruim porque você tem que analisar toda a conjuntura como são essas escolas em cada município que tipo de aluno que frequenta a origem sociocultural desses alunos isso é fundamental não dá para você comparar nem uma escola com a outra de uma forma simples nem um município com o outro nem um estado com o outro pois bem mas esse índice ele passou a ser também questionado nos últimos tempos sobretudo em estados como o Espírito Santo por que nos últimos anos aqui no estado do Espírito Santo foram fechadas mais de 5 mil turmas mais de 100 mil vagas principalmente para o EJA que é a educação de jovens e adultos simplesmente foi fechada em vários municípios não tem mais educação regular noturno ensino básico noturno regular em alguns tem EJA mas o EJA não deve ser usado para substituir o ensino regular mas como é que o fechamento de turmas e turnos e escolas mais de 40 escolas foram fechadas nos últimos anos também como isso pode atingir a nota do IDEB ora a maior parte das turmas que foram fechadas no Espírito Santo foram de EJA e sobretudo noturno onde normalmente estão os alunos que são alunos trabalhadores alunos que já tem uma certa defasagem portanto alunos que tendem a ter médias mais baixas em avaliações como essa que são praticadas pelo governo federal para medir o IDEB ao mesmo tempo são nessas turmas que verifica-se o maior número de reprovação ora se eu fecho essas turmas elas não existem mais quer dizer eu estou impossibilitando que esse tipo de aluno frequente escolas muito obviamente que isso pode afetar a nota do IDEB porque se eu estou tirando das escolas aqueles alunos com maior possibilidade de ter média baixa e com maior possibilidade de reprovação obviamente que eu artificialmente eu consigo elevar essas médias portanto aqui no Espírito Santo não existe uma pesquisa feita efetivamente sobre isso mas pelo que nós acompanhamos nos últimos seis anos de fechamento de turmas turnos e escolas isso está afetando positivamente o IDEB ou seja parte dessa nota do IDEB do Espírito Santo ela pode estar sendo mascarada por um crime que foi o fechamento dessas milhares de turmas e expulsão de alunos das escolas tanto assim eu já falei aqui e volto a repetir que só em idade escolar de 15 a 17 anos nós temos quase 100 mil alunos fora da escola agora você imagina só para concluir presidente agora você imagina quantos mil alunos nós temos quantos mil jovens nós temos por exemplo de 18 a 29 anos no estado do Espírito Santo que não concluíram a educação básica e também não tem como concluir porque as turmas e os turnos foram fechados além disso o EJA transformou-se em semipresencial então hoje por exemplo o aluno que é da EJA que já é um aluno que de forma geral tem mais dificuldade porque é um aluno trabalhador ou então porque passou muito tempo sem estudar ele não tem aula todos os dias ele tem aulas salvo enganos três vezes por semana que ele vai à escola basicamente para tirar dúvida como professor ora se a gente já tem dificuldade de aprendizagem com aqueles alunos que frequentam todos os dias que tem aula todos os dias imagine com aqueles que já apresentam algum tipo de defasagem que são alunos trabalhadores e que não tem aulas todos os dias então assim é óbvio que isso tem afetado positivamente o IDEB mas através de um crime porque assim no Estado não tem sido feito esforço nenhum para uma campanha ampla do Estado para trazer esses jovens que estão fora da escola para dentro da escola e reabrir parte dessas escolas vagas turmas e turnos que foram fechados porque hoje na verdade se você colocar todos os alunos todos os jovens tanto aqueles abaixo de 18 quanto acima de 18 dentro da escola é óbvio que o IDEB do Espírito Santo vai cair porque quanto mais alunos você tiver nas escolas maior a propensão de você ter um número maior de alunos que tiram nota baixa e aumentar o índice de reprovação mas isso não deveria ser um empecilho ninguém deveria ter medo disso por isso que eu falo às vezes um município ou um Estado que tem um IDEB mais baixo ele está cumprindo muito melhor com a sua obrigação de dar assistência educacional a todo mundo e oportunidade igual para todo mundo do que aquele município ou aquele Estado que tem um IDEB alto mas às custas de fechar a escola às custas de vetar que os alunos com maior dificuldade venham a frequentar isso é um crime e é obviamente então o IDEB do Espírito Santo em parte é claro que ele está sendo mascarado por esse tipo de coisa muito obrigado presidente uma palavra deputado Teodorico Ferraço senhor presidente senhores e senhores deputados no último dia 3 o mundo inteiro acompanhou pela televisão 24 horas sobre o resultado das eleições para a presidência dos Estados Unidos deputado Teodorico só um minuto a câmera de vossa excelência eu acho que ela está fechada às vezes é a opção do senhor né mas eu acho que ela está desligada abriu? abriu aí? abriu? ainda não ainda não parece que não está aqui com iniciar meu vídeo é e agora? não ainda não mas tudo bem o áudio está em alto e bom som o áudio está em bom som e aqui vamos ligar mais uma vez aqui parar meu vídeo não deu voltou pro vídeo voltou novamente iniciar meu vídeo é mas senhor presidente senhores e senhores deputados o mundo assistiu esterrecido a partir do dia 3 de novembro o anúncio de alguns resultados das eleições que se passavam pelos Estados Unidos se passam até hoje o presidente raivoso não aceitando o resultado não admitia perder a eleição em hipótese alguma levantava-se dúvidas e mais dúvidas sobre os ilustres e honrados e dignos das servidores do correio dos Estados Unidos onde a lei permite que o voto seja dado via correio e o fato é que três dias e três noites gerou uma expectativa fantástica no mundo inteiro para dizer que país é esse o país que se diz o mais poderoso do mundo o país mais respeitoso o país mais poderoso com as suas armas atômicas só não consegue vencer o covid-19 e acontece que os Estados Unidos acabou elegendo o seu presidente da república o o o ex-senador senador com 36 anos o Joel Biden que foi vice-presidente da república sempre sereno aguardando o resultado tranquilo e dizendo que a raiva tinha que ser passada para trás nós tínhamos que começar um mundo novo e que ele eleito presidente seria presidente de todos os Estados Unidos aqui no Brasil chegou-se a cogitar uma intranquilidade devido ao relacionamento que dizem existir entre o presidente da república e o Donald Trump dos Estados Unidos mas vejam os senhores o Donald despencou bastou a eleição do Joel Biden que não tinha amizade nenhuma aqui com o presidente da república nem com o nosso setor financeiro e desceu veio para 5,50 o que foi uma maravilha para nós principalmente ao sabermos que o preço do petróleo não é o preço do dólar tem uma influência assustadora na vida econômica e financeira do país parece-me que chegamos agora ao final e agora se discute os Estados Unidos querem ajudar o Brasil principalmente na Amazônia até com um fundo de 20 bilhões de dólares eu acho que o Brasil tem que aceitar não há problema nenhum meio ambiente é coisa de respeito de repente surge um maluco aí comandando o meio ambiente resolvendo impor a sua própria vontade para deixar a boiada passar nós temos que acabar com isso o presidente da república que foi eleito por a maioria esmagadora até para surpresa de muitos principalmente de nós que viu ele se eleger presidente da república está torcendo para que o meio ambiente seja matéria importante no coração do povo brasileiro por exemplo já houve uma época em que eu ainda jovem que ouvi dizer que o Brasil não tinha que tomar benção ao tio sã que o Brasil tinha que ser independente hoje nós lutamos por um mundo igualitário um mundo de maior respeito um mundo de maior segurança e um mundo até solidário com as doenças que estão surgindo a todo momento acontece que o fato do presidente da república não ter reconhecido ainda a vitória do joel biden isso não tem significado nenhum não tem expressão nenhuma afinal de contas quem tem que reconhecer não é é a justiça americana são os homens íntegros e honestos que cuidaram das eleições e procuraram mostrar que a democracia é mais importante do que a eleição de um raivoso presidente da república com seu tupete famoso que não admitia qualquer resultado desde que não seja aquele que ele fosse vitorioso nós queremos hoje pedir paz queremos pedir harmonia e queremos também avisar ao joel biden o Brasil deve aceitar a colaboração para acabar com o fogo na mata trânsica com os problemas que nós estamos passando no meio ambiente o Brasil deve aceitar e ao mesmo tempo desejar que ele controle também o fogo na Califórnia onde são dezenas centenas de pessoas que perdem suas casas suas residências suas moradias queremos chamar o mundo para um entendimento o entendimento onde haja amor onde haja paz onde há harmonia essa paz meu caro presidente que vossa excelência transmite para nós deputados perdeu a mãe há pouco tempo perdeu um irmão e vossa excelência está aí sereno mostrando os desígnios de Deus mostrando para nós como é importante você ter um coração aberto um coração saudoso mas que deixou uma saudade muito grande que foi a perda do seu irmão Torino as nossas solidariedades pela perda irreparável do seu irmão e ao mesmo tempo que nós queremos desejar para o nosso Espírito Santo para o nosso Brasil que essa vacina venha logo que a vacina contra o Covid-19 ultrapasse os limites da inteligência humana e possamos realmente ter grande esperança esperança na nossa população na fúria do encontro do mundo muito obrigado e um abraço para você ok ok deputado Teodorico Ferraz muito obrigado pelo apoio pelas palavras também são 4 horas e 5 minutos com a palavra deputado Vandinho Leite deputado Adilson Espíndola deputado Alexandre Chambinho deputado Bruno Lamas deputado Capitão Assunção deputado Carlos Bom coronel Alexandre Quintino deputado Daripa Gung disse para mim que iria que não iria ter fala agora deputado delegado Danilo Baiense Boa tarde deputado Torino Marcos Boa tarde senhores deputados e boa tarde a todos que nos assistem pela TV Assembleia Inicialmente deputado Torino eu gostaria de me solidarizar com vossa excelência você que é meu amigo meu irmão amigos de muitos anos eu imagino o tamanho da dor Torino que você está passando por esses dias onde há pouco mais de um mês perdeu a sua querida mãe a dona Helena eu também perdi a minha mãe em 2004 e sei o tamanho da dor que se sente quando se perde uma mãe e agora para gravar ainda mais a situação perdeu o seu irmão o Hélio Marques então meu irmão Torino eu gostaria de solidarizar com você e certamente a sua mãe e seu irmão poderiam dizer o que está escrito em 2 Timóteo capítulo 4 versículo 7 combatiu o bom combate acabei a carreira e guardei a fé pode ter certeza Torino que sua mãe e seu irmão combateram o bom combate eu gostaria nessa segunda parte deputado Torino de agradecer aos meus pais pelas indicações que nós fizemos nós estivemos em algumas cidades rodando por esses dias como eu faço costumeiramente inclusive estive lá na sua saudosa terra e boa terra de Santa Tereza que você gosta muito e nós fizemos uma indicação lá para o redutor de velocidade no portão da CESAM tem ocorrido uma série de acidentes ali e a população me procurou nós fizemos uma entrevista lá pela Rádio Canaã e as reivindicações foram muitas e nós fizemos essa indicação fizemos também Torino estivemos lá em Domingos Martins mais precisamente na região de Tijuco Preto e me solicitaram lá uma indicação para a pavimentação daquela rodovia que são 14 quilômetros apenas e que facilitaria aí muito o escoamento da produção não somente o escoamento da produção mas também o transporte das pessoas doentes dos enfermos que precisam de ser levados aos hospitais então fizemos essa indicação que é a 2068 fizemos também presidente a indicação 2069 que é a solicitação de extensão do atendimento do sistema Transcol até condados em Meaípe Guarapari nós sabemos que Guarapari hoje faz parte da região da Grande Vitória no entanto os ônibus só vão até Setiba o que é muito lamentável em muitos dias que eu vou muito a Guarapari nós vemos o volume de pessoas ali naquele ponto de ônibus de Setiba e às vezes dois ônibus não é o suficiente para transportar aquelas pessoas então nós tivemos ouvido uma série de pessoas em Guarapari e nos solicitaram ali um ônibus articulado então eu conclamei aí e conclamo ao governo do estado para que coloque um ônibus articulado pelo menos nos momentos dos horários de pico para que possa transportar aquelas pessoas de Guarapari para Vitória especificamente do trevo de Setiba para Vitória muitas pessoas deslocam em virtude de trabalho e outras atividades aqui em Vitória e tem essa dificuldade então eu agradeço os nossos pares aí por haverem aprovado as nossas indicações hoje deputado Torino nós tivemos uma importante sessão na comissão de segurança esse combate ao crime organizado eu agradeço a presença do meu colega doutor Emílio Mamé que estava presente coronel Alexandre Quintino deputado Luciano Machado onde nós podemos ouvir várias autoridades envolvidas não somente orientando com relação ao pleno que ocorrerá no domingo mas também com relação a segurança que será realizada pelas polícias civil militar bom dele guardas municipais então eu agradeço aí a todos foi um trabalho de utilidade pública prestado pela comissão de segurança e devolvo a palavra a vossa excelência muito obrigado muito obrigado pelas palavras de carinho e acalento aí para o meu coração não só o meu mas de toda a minha família também e das famílias que perderam entes queridos e perdem todos os dias que Deus abençoe todos nós e que nos dê força para que a gente consiga superar todas as adversidades da vida com a palavra o delegado Lourenço Pasolini doutor Hércules ele foi falou na liderança partidária com a palavra doutor Hudson Leal pode falar mais não pode falar mais não não é o acordo feito né doutor Hércules mas quem sou eu quem sou eu para proibir vetar o direito de fala de um deputado é somente o acordo mas se o senhor quiser eu dou fala o senhor também de novo não quero falar só que eu lamento que a sessão vai acabar tão cedo é só isso obrigado nada de nada querido doutor Hudson Leal deputado doutor Emílio Mameri boa tarde a todos boa tarde doutor Emílio boa tarde nosso presidente aí em exercício Torino Marques doutor Enrico Janete todos os deputados e deputadas que estão presentes e nesse momento também quero me solidarizar com o deputado deputado Torino e por essas passagens muito importantes e que deixam muito saudade da sua mãe e do seu irmão e nesse momento a gente tem que estar unidos porque o grupo unido traz carinho traz aconchego e isso não resolve o problema mas nos dá mais forças para continuar lutando então meu amigo Torino meus sentimentos e vejo você uma pessoa muito forte e determinada para continuar esse trabalho que você tem feito na Assembleia Legislativa quero aproveitar minha fala nesse momento para tratar de dois temas ligados à saúde o primeiro doutor Enrico falou muito bem a importância da prevenção das doenças tivemos aí o mês da saúde da mulher o mês da saúde do homem e nós sabemos que todas as doenças que são diagnosticadas precocemente elas são curáveis o grande problema é quando se deixa não procura fazer a prevenção correta as doenças aparecem e muitas vezes chegam ao médico já numa fase muito avançada é possível fazer a prevenção nós estamos no mês azul onde se faz a campanha de prevenção do câncer de próstata sabemos da sua disseminação no nosso meio e a importância das pessoas estarem conscientes é um momento que as pessoas devem pensar na possibilidade porque ela é real e para isso existe protocolos no sentido da prevenção então mais uma vez estou aqui para pedir a todos vocês que estão nos assistindo e procurem trabalhar na prevenção atenção primária para que possamos ter resultados concretos que beneficiem toda a população quero também chamar a atenção para o problema da covid nós temos hoje como todos sabemos um aumento no número de casos e esse aumento no número de casos dá para sentir nós já temos dificuldade em leitos do UTI e a gente percebe no dia a dia lógico que não é um trabalho estatístico que muitas e muitas pessoas ligadas a gente estão adoecendo desse vírus então nós não podemos em hipótese alguma achar que está tudo resolvido não está nada resolvido estamos ainda no período de pandemia e essa segunda onda pegou a Europa toda e muitas muitos países estão em toque de recolher e outras atividades que já estavam liberadas e aqui no Brasil se nós não tivermos cuidado nós vamos também passar pela segunda onda e isso se a primeira já foi devastadora na saúde de brasileiros e brasileiras a segunda também será uma tragédia estamos esperando a vacina sim mas a vacina ainda não é uma realidade esperamos que ela esteja pronta disponível para a população e que todas as pessoas estejam sensibilizadas sensibilizadas para a importância da vacinação vejo que grupos ideológicos fazem campanha contra a vacina isso é um malefício a toda a população brasileira no momento o que nós podemos fazer manter o uso de máscaras trocar de 3 em 3 horas distanciamento social de uma maneira criteriosa não isso que nós estamos observando existem decretos existem determinações da saúde pública do governo do estado mas as pessoas não acreditam e muitos não acreditam nem nessa doença então meus amigos cuidados pessoais a importância das pessoas estarem trabalhando na prevenção que nós podemos fazer agora porque a prevenção correta segura vai acontecer com a vacina estamos passando por um momento de ascensão do número de casos isso é muito preocupante e essa doença quando ela vem ela vem em algumas pessoas de forma muito grave e muitas pessoas conhecidas muitas pessoas muitas famílias pessoas do estado de santo do Brasil e do mundo perderam a vida achando que isso é uma gripezinha isso não é uma marolinha isso não é uma gripezinha isso não é uma histeria popular vamos pensar que nós podemos fazer alguma coisa e o que nós podemos fazer é a prevenção então amigos amigas peço novamente encarecidamente vamos levar a sério esta doença nós não podemos abaixar a guarda que com certeza pelo alto índice de contaminação teremos muitos e muitos doentes no nosso pit santo e muitas vidas serão levadas era isso o seu presidente que eu queria falar nesse momento e devolvo a palavra muito obrigado deputado emílio mameri o médico que eu tive o prazer de conhecer na comunicação dando entrevistas e entrevistas sempre muito muito firmes com respeito à saúde obrigado aí pelas palavras de carinho com a minha pessoa são 16 horas e 17 minutos com a palavra deputado doutor Rafael Favato boa tarde deputado torino mar deputado emílio mameri deputado Hudson leal deputado doutor hércules deputado janete deputado jesé esmeraldo que eu estou vendo aqui e mais os deputados presentes deputado majéssico deputado torino a minha fala é a mesma quase que do deputado emílio mameri e o alerta do deputado hércules nós temos só um instantinho o que eu preciso falar e o que eu quero falar sobre a pandemia sabemos que os números de casos estão aumentando hoje deu aí que nós já estamos no nível vermelho novamente temos hoje um número de casos subindo com maior taxa de transmissão desde abril nos últimos sete dias a média de morte diária foi de 9,71% 9,71% contra 8,79% da semana anterior já a taxa de transmissão da doença no estado subiu de 0,94% para 1,22% então as últimas informações do estado já chega a 3.926 mortes 149.285 curados e com a taxa de ocupação hoje da UTI de 80,86% hoje mesmo uma senhora me ligou de piúma que está tentando transferir a Nora que está em estado grave lá para a capital e não está conseguindo por falta de vagas já está regulado na central de vagas e não está conseguindo transferir mas assim os municípios de Acoporã Colatina Santa Tereza estão com risco moderado da doença são os municípios que mais preocupam no momento mas vale ressaltar que essa taxa de ocupação de UTI está assim porque com a queda do número de pacientes de convite o estado desmobilizou vários leitos que é correto não está errado o estado está agindo desde o primeiro momento com todas as maneiras certas todas as precauções com todo zelo o rigor desde a minha primeira fala lá quando eu disse que acertou em não fazer o hospital de campanha porém nós população nós moradores de todas as nossas cidades estamos esmorecendo no combate a covid muitas pessoas não estão lavando as mãos não estão usando a máscara quando saem de casa não estão usando álcool gel então esse é o objetivo que nós precisamos alertar a nossa população e a última vez que houve uma taxa assim foi em 14 de julho o número chegou a 81,29% dos leitos ocupados com isso eu quero voltar a pedir a população para redobrar a atenção com os cuidados estamos voltando com os índices de contaminação elevado vejo pessoas nas ruas que usam máscara e já logo penso outros cuidados estão aí e devem passar pela cabeça delas também que tem um maior cuidado pessoas com vírus não estão cumprindo isolamento social e andam por aí supermercados shoppings da cidade isso está errado um apelo que a gente deve fazer a vocês pare imediatamente cumpram isolamento quem está com covid tem que cumprir isolamento pelo seu bem e pelo bem de sua família e pelo bem de toda uma população a pessoa está aí achando que não é nada não está cumprindo o isolamento capixabas precisamos fazer um alerta a pandemia não acabou e aí a gente fala assim né Emílio e Hércules nós temos uma população de 4 milhões de habitantes nós temos 200 mil curados vamos dizer nós temos 600 mil pessoas que pegaram e as outras 3.400 que ainda não pegaram são alvos do covid e alvos que as pessoas estão andando na rua com covid espalhando então é igual uma virose ela não pega 100% da população uma gastroenterite ou outro tipo de doença que espalha da mesma maneira a covid ela é uma virose que ela precisa do contato né do contágio você das micro gotículas da mão do aperto de mão e você levar sua mão suja o nariz a boca o olho e isso aí você vai pegar então essa é a maneira de evitar essa doença se continuarmos assim a segunda onda ela já chega por aqui agora não é lá na frente não não é daqui a segunda onda esperando a segunda onda europeia passar pra chegar aqui vamos fazer igual a França Alemanha voltar a fechar comércio shopping não há necessidade eu acho que é a consciência de cada um de nós da população e a nossa economia não vai aguentar outro lockdown eu acho que a nossa economia não aguenta outro lockdown então nós precisamos de formar consciência da população ter consciência quem pode ficar em casa fique em casa evite ficar andando desnecessariamente na rua não há de ficar zanzando em shopping em barzinho porque esse não é o momento tem que ir no shopping comprar o que precisa e ir embora pra casa ficar lá andando desfilando não é o correto não é o momento pra gente fazer isso então queria deixar o nosso alert o estado está preparado conversei com o secretário ele está preparado pra esse segundo momento de aumentar o número de bilhetes se precisar estou muito tranquilo em relação a isso mas a nossa população é que tem que aprender a ter mais cuidado básico e a lidar com essa doença ela não vai embora tão simples não é uma doença que vai acabar de hoje pra amanhã nem só quando tiver a vacina isso vai demorar um tempo ainda e um prazo pra isso acontecer então a gente pede a nossa população que não esmoreça é chato é difícil ficar em casa é complicado não sair de casa não fazer o que a gente gosta não ter o calor humano não poder abraçar a Janete abraçar o deputado Hércules como eu fazia chegava lá dava um abraço na Janete dava um abraço no Hércules fazia até uma cosquinha no Hércules lá que se encostar a mão nele ele pôde de tanta cosquinha que ele sente mas eu brincava com ele brincava com o Emílio brincava com o Zé Esmeralda que tem um aperto de mão forte pegava lá o Zé Esmeralda quase esmagava minha mão pois é eu sou médico se apertar minha mão tanto assim eu não vou conseguir operar amanhã Zé calma aí então assim nós somos isso nós somos calor humano mas nós temos que aprender a viver um pouquinho sem esse calor humano pra que ano que vem a gente possa voltar extravasando esse calor humano extravasando esse amor que a gente tem no coração aí com os nossos irmãos nossos colegas obrigado deputado Torino Deus abençoe você sua família assim foram perdas assim tem nem como falar só quem vivenciou pra saber eu perdi meu pai eu sei como é que é isso então assim a gente fica com certeza abalado mas você é forte bola pra frente a gente tem que trabalhar mesmo você tá muito bem na função de presidente um gentleman também então a gente sabe reconhecer sua função no parlamento suas andanças aí no estado tá muito bacana cuidado né vamos vamos com calma porque agora a onda do covid tá chegando aí com muita intensidade obrigado boa tarde a todos obrigado doutor Rafael Favato meu amigo colega colega e amigo de bairro né de região ali em Vila Velha Paú Vila Batista Vila Garrido Ilha das Flores Santo Torquato com a palavra engenheiro José Esmeraldo nosso querido Torino Max meus sentimentos pelo falecimento do seu querido irmão Hélio de Max Vossa Excelência que recentemente perdeu a sua querida mãe mas Deus sabe o que faz que o conforte não só você mas a família de todos os seus parentes senhor presidente em razão dos últimos fatos acontecimentos houve uma alteração da polícia federal para o cumprimento de mandado de busca e apreensão na prefeitura municipal de Vitória no dia 5 do 11 de 2020 numa quinta-feira para investigar ato de abuso de poder econômico repito para investigar ato de abuso de poder econômico eu sou engenheiro de carreira da prefeitura hoje estou aposentado entrei na época de Crisólogo Teixeira da Cruz concursado nunca vi o que eu estou vendo e que a população de Vitória está vendo agora a ação da polícia federal em função de do abuso do poder econômico antes ligadas a funcionários da prefeitura de Vitória e eu conheço muita gente revelam que no dia seguinte a operação histórica a operação histórica nunca antes ocorrida na prefeitura da nossa capital repito nunca antes ocorrida na prefeitura da nossa capital que no dia 6 de novembro entre 8 e 9 horas da manhã um servidor da prefeitura ocupante do cargo de gerente de administração de infraestrutura e tecnologia lotado na senfa foi encontrado isso eu não vi nenhum jornal publicar foi encontrado no banheiro da sede da secretaria com colegas com suspeita de suicídio o fato ocorre um dia após a polícia federal ter apreendido computadores da PMV mais precisamente na SEGES secretaria de gestão planejamento estratégica como noticiou os jornais locais para apuração de abuso de poder econômico o relato é de que o servidor foi pressionado por não ter dado fim aos arquivos que estavam em um dos computadores apreendidos sendo de sua responsabilidade um notebook além da apreensão de vários além da apreensão de vários aparelhos da prefeitura foi apreendido também esse notebook particular aonde estava lá toda a história o servidor é gestor de vários contratos da PMV entre alguns podemos destacar dois firmados com a prefeitura referente ao sistema de vídeo monitoramento público que somados e somados ultrapassam as cifras dos 4 milhões de reais pontos transparência vitória hoje dia 9 do 11 o servidor foi transferido para a UTI em estado grave por ter cortado a jugular requer por ter cortado a jugular como consta em seu boletim médico para maiores cuidados devido a tentativa de suicídio ou seja a partir do momento que houve a ação da Polícia Federal onde foi subtraído os computadores da prefeitura de Vitória naquele departamento juntamente com o notebook desse funcionário efetivo houve um desespero ninguém se tranca no banheiro as informações que temos liga para a mulher e diz que vai se suicidar o cara cortou a jugular está lá no hospital São Lucas em estado grave na UTI em função desse essa situação de investigação de abuso econômico com certeza vai ter um desdobramento pesado em cima disso porque eu não vi a imprensa em momento algum se reportar aquele que tem as informações precisas precisas é só chegar a ele está lá no hospital ele não pode ter depoimento agora mas ele é um elemento de alta importância o desespero em função da pressão que houve sobre ele ele tentou o suicídio vejam bem os senhores as senhoras aonde é que essa prefeitura que eu considero a minha segunda casa aonde ocupei a função de engenheiro de região diretor de obras secretário de obras chefe do gabinete do prefeito presidente da comissão de licitação chegou aonde chegou só pra concluir deputado a população precisa saber disso com certeza quero finalizar curiosamente durante todo o período da manhã o sistema geral do site da prefeitura de vitória estava desativado com isso todos os serviços digitais como aulas online agendamento e marcação de consultas médicas emissão de notas fiscais estão suspenso até o presente momento a um veículo de imprensa foi informado que a prefeitura tinha sido vítima de hackers é brincadeira aonde estamos chegando aonde chegamos mas com certeza essa polícia federal especializada que eu acredito e toda toda a população brasileira acredita e confia ela vai mostrar por dentro o poderio econômico com certeza vamos aguardar vamos aguardar porque isso é muito sério isso é deprimente isso é vergonhoso tem gente que não está conseguindo dormir direito está dormindo mesmo que coelho de olho aberto e não adianta mais abrir o olho não porque o que fizeram não foi brincadeira mas a justiça e a polícia federal são a polícia federal respeitadíssima pela por todos os brasileiros ela saberá desvendar e eu não tenho dúvida nenhuma que o efetivo que está lá no São Lucas sem poder receber nenhum tipo de visita estado grave tentou se suicidar cortando a jugular eu nunca vi isso na prefeitura em função do que vem acontecendo na prefeitura vamos aguardar os próximos acontecimentos são 4 horas e 35 minutos nada mais havendo a tratar eu vou encerrar a presente sessão antes porém eu quero convidar os senhores e senhoras deputados e deputadas e também o querido público que nos assiste nesse exato momento para a próxima que será ordinária a híbrida virtual e presencial como estão acontecendo amanhã às 3 da tarde para a qual designe o expediente que ocorrer ordem do dia a mesma pauta da presente sessão exceto as matérias votadas hoje e claro um grande abraço aos nossos servidores da Assembleia Legislativa os cinegrafistas o Guga Guga Prates a Tamires o Clebinho a Mariana o Alexandre fotógrafos a Ellen a Ellen que estava aqui hoje né tá certo repórteres Wanderlei Lenise e Patrícia Bravin Patrícia Bravin volta daqui a pouco com seu cabelo jogado ao ombro apenas em um lado para dar sequência na programação ela vai a sorte que ela dá um corte pra ela lá que você vai ver que ela tá rindo rindo de felicidade é claro tudo bem Patrícia no corte o Charles meu grande amigo Charles também o Jasson Campos obrigado aí pelo carinho o som o Matheus a limpeza a Cátia o Varenga o garçom o grande Lilico o Eliones o Seguranças Luiz a Patrícia a Ana Paulo Evandro e também o Wellington Polícia Militar o Capitão Betzel o Subtenente Souza o Sargento a Arpini os Sargentos né Arpini o Marcos nas atas a Ediene e a Karina taquigrafia a Lehaime Aline Isabela Mônica e o Alinepio Alinepio acertei Alinepio é isso mesmo taque Alinepio Alinepio você botou tudo junto meu pio saiu errado desculpa Aline tá diretor de DTI o Dorimar Mandato no painel o Alain Fabiana Pontes coordenador de painel Luciano Barbosa que hoje está fazendo é 23 ou 24 Luciano prestados não de idade de serviços prestados aqui na Assembleia Legislativa 27 então errei e a idade é é isso 53 pensei que fosse 54 em homenagem ao Flamengo só de 4 agora hein rapaz tá feio o negócio hein também o procurador doutor Vinícius Oliveira o procurador geral doutor Rafael Teixeira o secretário Carlos Eduardo Casagrande Casão bom te ver aqui sempre está quer dizer ele sempre está aqui viu só que ele fica no setor dentro da Assembleia Legislativa e também a Magor Devos passo agora a palavra para dar sequência na programação da TV Assembleia às 4 horas e 38 minutos ela tirou o cabelo não está lá ainda Patrícia Bravin está encerrada a sessão abraço Obrigada deputado Torino então na sessão desta segunda-feira na tarde de hoje foi lido e começou a tramitar projeto de lei que trata da LOA lei orçamentária anual é essa legislação que vai definir como e quando onde o governo do estado vai gastar a receita que vai formar esse orçamento a matéria agora ela vai para a Comissão de Finanças que deve definir o calendário para a apresentação das emendas parlamentares que é um ponto importante dessa lei orçamentária além de debater as planilhas que foram encaminhadas pelo governo do estado para a aplicação da receita que é estimada em quase 19 bilhões de reais o orçamento de 2021 ele está 1 bilhão de reais a menos menor do que o orçamento deste ano de 2020 o que deve gerar um déficit nas contas públicas do estado do Espírito Santo e isso você vai acompanhar nos debates seguintes que a Comissão de Finanças deve promover mais informações sobre os trabalhos de hoje na sessão ordinária e nas comissões você acompanha nas nossas redes sociais e no site e mais tarde às 10 da noite no nosso jornal Panorama TV Assembleia mais perto de você é Obrigado.